E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, pra começar, eu tenho um encontro. Isso mesmo, galera, no vídeo de hoje eu vou me encontrar com aquela loirinha humilde que eu busquei um dia de minimó. Isso mesmo, eu marquei de sair com ela, tá ligado? Esses dias atrás a gente saiu e eu acabei fazendo uma surpresa pra ela. Eu fui e levei uma minimóto pra ela andar. Cuidado! Ai, meu Deus! Meu Jesus, galera! Coisa de louco aqui, hein? Só que hoje eu marquei de sair com ela e eu acho que ela já não tá mais esperando nada de mim, porque como eu já fui de minimóto da última vez, se eu for de novo, ela vai falar, mas de novo, né? E por isso que eu quero pegar, mano, e fazer um teste com ela. Eu quero ver se ela é gente boa mesmo, eu quero ver se ela não vai perder a paciência comigo, porque eu vou encontrar com ela hoje. Porém, eu vou de bike, galera. Isso mesmo, mano. Eu comprei essa BMX aqui, ó, tem um tempinho, tá ligado? E, mano, eu vou encontrar com ela com essa bike aqui. O que será que ela vai falar pra mim? Será que ela vai querer ir junto comigo? Ou então será que eu vou tomar um fora? Não sei! Só chegando lá e fazendo o teste pra gente descobrir. Então, ó, já vamos deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, porque aí eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo e eu trago muito mais. Então se inscreve aí e deixa o like. Metinho aqui, ó, 50 mil likes, 50 mil likes, conto com a ajuda de vocês, hein? Vamos pegar aqui, meu amigo, nossa BMX, né, mano? Aqui a nossa bicosa. Vamos lá, né, mano? Vamos encontrar com a menina lá, vamos ver o que que ela vai falar aí, galera. Na hora que ela vê, ó, que eu tô indo de bike, tá ligado? Essa eu quero ver. Ai, meu Deusinho, tá aqui. Virou aqui, vira aqui, vira aqui. Tá, bateu. Eita, porra. Quero ver o que que ela vai falar, tá ligado? Então, bora lá, vamos acelerando aqui a bike. Jack tá indo aqui no gás do lado, partiu. Galera, mano, tamo a caminho, velho. E eu quero ver o que que ela vai falar na hora que eu ver que eu tô de bike, mano, de BMX, tá ligado? Será que ela vai conseguir vir aqui, galera? Será? Não sei, mano, não sei o quê. Aqui, ó, com a minha BMX-era. E eu quero ver, mano, a cara dela, na hora que ela vê que eu tô indo de bike, mano. Eu não faço ideia, tipo assim, se ela vai achar ruim, se ela não vai. Mas tamo aí pra tentar, né, mano? Tamo aí pra tentar. Vamos ver se ela tá lá. Ó, tá lá, acho que a Nair marcou, mesmo. Ela não falha, mano, ela não dá mancada, velho. Bip, bip. Cheguei. Mas de novo isso. O quê? Ó, dessa vez eu vim de bike, de novo o quê? Ah, Mike, de novo. Com certeza você tá gravando, né? Ah, que dor. Ah, Mike, por favor, né? Saudade que eu tava assim. Tá cheirosa, né? Mas sempre com isso, Mike. Meu, deixa eu falar assim. Não vou te entender. Vou fazer um rolê um pouco diferente, daí eu resolvi vim de bike, sabe? Ah, sei lá, ficar andando de carro pra rua, assim, de moto. Mesmo assim, Mike, sempre a mesma coisa, sempre que você quer zoar com a minha cara. Ah, mas vou zoar o quê? Aqui, ó, vim de bike, você não curte bike? Eu curto. Não curte? Então, podia ter avisado que eu traguei a minha, né? Você tem uma? Tenho. Cadê a sua? Não tá aqui, né? Óbvio. Sério que você tem uma? Isso é seus graços comigo. Então você sabe andar? Lógico que eu sei. Ah, tem até uma bike. Ah, eu fui gravando aqui, mas você descobre muito fácil a surpresa que eu faço. Ah, mesmo assim, né? É, sempre a mesma coisa. Você fica zoando com a minha cara. Não, mas dessa vez eu tô de bike, entendeu? Eu já te falei que o problema não é isso. Isso aqui cabe nós dois. Se você não falar que não cabe, ó, porque eu já vi gente andar aqui. Não sei, hein, Mike. Não dá. Você sabe que não dá pra andar assim? Mas por que você não gosta de andar comigo nesses veículos diferentes? Porque um monte de gente olha, não é uma coisa normal de se ver, né? Oxi, meu, o que que tem? O que que tem? Não dá pros dois andarem direito? Dá sim. Primeira foto, que eu quase caí na subida. Você acha que não dá mesmo? Só subir aqui, ó. Lógico que não. Hã? Eu já te falei, isso não é o problema. Se você quiser ir a pé, a gente vai a pé. O que for necessário. Viu? Porque ela precisa disso. Ah, que sei lá, sabe? Eu tô sempre querendo te agradar assim pra inovar, sabe? Fazer alguma coisa diferente pra você. Você é uma boa pessoa. Então, tipo assim, eu resolvi ir de bike. Eu não sei se... Tenta aqui, ó. Vamos dar uma volta. Ai, Mike, de novo isso. É, o que que tem, pô? O que que tem? Sabe aqui, dá uma voltinha. Você vai aqui no cano. Vai na pé, não dá pra ir assim, Mike, sério. Não, mas ó, vamos fazer um teste. Vai na descida, ué. Ó, o bikezão aqui, ó. Aguenta nós dois, ó. E essa daqui, ó, ela até rampa. Quer ver, ó. Mostrar aqui pra você as minhas habilidades. Ó, viu minhas habilidades? Minhas habilidades que, ó, que cai o quê? Não cai não, ó. Vou te mostrar aqui, ó, como que eu manjo. Aí, ó. Viu? Não, fala aí, fala aí. Você viu essa, né, ó. Tô te impressionando. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver pra esse lado aqui. Hã? Por que, pô? Sabe por que eu vim com a bike? Toda vez uma coisa diferente. Por que eu vim com a bike? O que que tem a ver com eu vim com a bike? Você não leva a sério. Dá um abraço aqui, dá um abraço. Você não fica triste, não. Dá um abraço aqui. Sim, não dá. Vamos dar uma volta, para. Para de ser ruim. Aqui, ó. Você sobe aqui, nós vai. Não decida mesmo. Não tá, só me volta. Aqui, ó. Na próxima, você avisa que eu trago a minha. Você vai trazer, seu Oxo? Você vai avisar? Eu não vou trazer. Duvido que você vai trazer, se eu já te avisar. Se eu trazer, você vai andar comigo mesmo. Vamos, uma caminhada. Mas, sério mesmo, eu acho que eu prefiro diminuir a moto. Eu acho que isso aqui cansa muito. Ah, não. Falar para você, para eu chegar pedalando aqui, até você aqui já deu uma canseira. Ninguém mandou entrar, né? Já começou a dar mó cansaço. Ninguém mandou entrar. Ó, tenta subir aqui. Se você não conseguir, eu vou de a pé, você vai de bike. Então tá. Hã? Combinado. Quer ver? Sobe aqui, sobe aqui, ó. Sobe desse lado aqui, ó. Fica melhor, porque eu apoio a marca direita aqui para pedalar. Aí, ó. Será que você consegue? Hã? Será que eu consigo? Você não consegue? Aí, ó. Mas eu falo, você gosta de dar uma aventura? Que eu sei que você gosta. Meu Deus do céu, tem um gato ali, ó. Podia ter avisado. Hã? Podia ter avisado. Consegue até com você pilotando, ó. Pega no guidão aí, ó. Aí, ó. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Eita, pega. Hã? Gente do céu, mano. Meu Deusinho do céu, mano. Ah, não. E o freio? E não tem freio. O freio é o pé? Aí, aí, ó. Dá ruim, dá ruim ali, ó. Você falou, ó, você tá filmando? Lógico que eu tô. Nem freio, tem. Que medo, solta aqui, solta que eu vou na boleia, vai. Solta que eu vou na boleia aqui. Pode soltar, ó. Bixinha, a Helena vai ter que fazer uma manobra aqui perigosa. Vai virar a contramão aqui, ó. Contramão aqui nesse... Aqui nesse... Vai cair na frente aqui. Não cai, não, ó. Aqui, ó. Não vai nem bala. Não, não segura forte aqui, não, não. Para. Você não pode segurar forte aqui, não. Senão você... Se não se chaco é aqui, ó. Tem, vai, tem os dois. Nem freio, tem, vai. Vai fazer a curva aqui ou não? Vou pegar o embalo. O certo é pegar o embalo. Tem que pegar o embalo. Que casal é esse? Meu, vai ter que subir tudo a pé isso aqui depois. O ano é pé de carona. Entendeu? Tem que pedir carona. Vixe, Maria, agora aqui não vai mais não, hein. Aqui, agora é subida. Agora você vai ter que ir empurrando. Acho que eu aguento. Vou pedalar com você, vamos ver. Aí, ó. Aí, ó, mas vou voltar. Vou voltar, vamos voltar. Mano, só um rolezinho de bike, véi. Aí, vai falar que ainda é da hora. Ah, muito. Hã? Nem freio tem. O cara que tem aqui, ó. O freio. Ó, consegui aqui, ó. Vou acelerar pra esse canto aqui, ó. Ó o decidão, ó o decidão. Meu, vai cair os dois. Ó o decidão. Ó o decidão. Eita, pega. Não vai, para. Não, não coloca o pé, não. De colocar o pé, é pior. Ah, não vai cair. Não vai cair, não vai morrer. Não, não vai cair. Não, não vai cair. Segura, fi. Meu Deus do céu. Olha o que você vai me passar. Ah, não, para isso. Acelera, moleque doido. Acelera. Ah, não. Nossa senhora. Você não tem condições. Não dá. Agora eu vou pegar um decidão aqui. Não, não. É decidão. Não, pode fazer. Não tem o que eu fazer. A bike tá no embalo. Tá no embalo. Tá no embalo. Eita pega, que pegou embalo, hein. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Olha isso, velho. Nossa, pegou 50 por hora. Tá no top speed. Eu vou pedir carona. Eu vou pedir carona para o carro. Eu vou pedir. Aí a bikezinha tá aí, ó. E a loirinha, gente, enfim, né? Também, né? Não, eu só mereço. Não, ela tinha comigo, mas você é muito boazinha, sabia? É que, galera, eu não tô nem mostrando o rosto dela, né? Porque ela falou pra mim que não quer que eu mostre. Não. Ela não quer que eu mostre. Eu queria mostrar esse rostinho bonito aqui, mas ela não deixa, mano. Olha, eu tô de bike comigo, ó. Mas é o seguinte, eu vou pedir uma carona para o carro, que dá uma filma de nós, né? E daí ele pega e, pelo menos, leva a gente, sei lá, para qualquer lugar, não é verdade? Mereço, né? Não, você merece. Depois dessa. Depois dessa? Dá um beijinho assim dela aqui, né, mano? Porque chega de aventura já na bike. Chega. Chega de aventura. Mano, cheguei aqui e... Deu ruim aqui, velho. Olha o barulho. Pineu, acho que furou, mano. Furou. Mas o importante é que a missão tá concluída, mano. Consegui encontrar com ela. A gente deu uma volta e a menina, mano, foi sensacional, velho. Ela foi muito humilde. Ela, mano, foi no cano da bike, velho. Não é qualquer mina que aceita um rolê desse, não é mesmo, galera? Bom, você que gostou desse vídeo, deixa o like. Quem é novo, se inscreve aqui, porque você se inscrevendo, eu vou trazer muito mais vídeos, tipo igual esse. Então, mano, se inscreve aqui no canal, rumo a 13 milhões de inscritos. Em 13 milhões de inscritos, essa motoca aqui, ó, vai ser trocada. Vai ter moto nova no canal, então se inscreve aí. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!